Bom dia! Hoje estou acompanhando a Nina aqui na Estúdio de Caras. Nós viemos fazer uma matéria para a Revista Máxima. A Nina está aqui. E não podemos falar muito, não posso dar muitos spoilers. Hoje nós estamos aqui na produção para a Revista Máxima. A Nina está aqui fazendo cabelo. Já fez a metinha, alguma cor. A Nata Men está ali fazendo cabelo. Ali são as roupas da produção, os sapatos. Ai, gente, é louco aqui. Muito lindo, tudo muito, muito, muito lindo. E o mais lindo de tudo são as bijus que tem aqui, maravilhosas. Olha os óculos, as bolsas, tudo lindo. E a Nina vai fazer uma matéria para a Revista Máxima do mês de abril. E a Nina vai fazer uma matéria para a Revista Máxima. Olá, e onde estamos hoje? Gravado. Gravado, não podemos falar alto. Olha quem está aqui. Estamos gravando. De novo, não é Mari? Pode falar aqui de novo. Estamos com uma gravação, não podemos falar. Vamos fazer uma gravação aqui. E onde estamos? Morrendo de fome. Morrendo de fome. Eu e a Nina aqui. Oi, Nina. O que estamos feitos? Estamos esperando a nossa comida aqui no América, morrendo de fome. E é tudo para comer agora, macizar pasta. E depois, numa tarde de gravações com a Nina, nós paramos na América para comer uma saladinha com salmão. Força uma dieta. Oi, meus amores. Adivinham onde eu estou? Nós estamos na Rede Record de televisão. Viemos acompanhar a Nina no programa Legendários e eu vou tentar filmar os bastidores para vocês. Eu estou com o Bruno e com o Papi. Nós estamos esperando a produção vir buscar a gente. A Nina já está lá no camarim. E nós vamos entrar em instantes e vamos tentar mostrar tudo, 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 tudo para vocês. Se eles deixarem, é claro. Então vamos lá. Oi, pessoal. Hoje eu estou aqui com a Fabiola, mais conhecida como... Rabu de Arraia. Ela trabalha no Cidade Alerta. Isso, com o Marcelão. Com o Marcelo Rezende. E eu gostaria de saber uma curiosidade. Por que Rabu de Arraia? Você tem muito fogo no rabu? Olha, eu tenho bastante fogo no rabu, tá? Ah, estou só no duro. Mas só que é o seguinte, mas não é por causa disso, não. Ele botou o Rabu de Arraia porque era a forma que eu entrevistava as criminosas. Estava indo um negócio, mano, que o povo pensa que é por causa do tamanho do busanfão. Entendeu? Quando eu chego, o povo olha... Eu pensei isso, eu pensei isso. Eu confesso que eu olhei com a sua bunda. Mas quando o Marcelo pensou nesse apelido, é porque Rabu de Arraia é um golpe de capoeira. Então era geralmente quando eu dava aqueles Rabu de Arraia é um criminoso. E aí ele utilizava isso durante as reportagens. Só que acabou pegando, mas as pessoas acabam também achando que é por conta do rabu do busanfão. Adorei ter você no meu canal, o Encontro de Bastidores. Estamos juntos. Ela é muito simpática, gente. Adorei conversar com ela. É. Muito obrigada pela sua participação. Gente, beijos. Valeu. Até a próxima. Tchau. Eu estou aqui no programa do Marcos Mion e eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Eu estou aqui no programa do Marcos Mion e eu vou gravar um pouquinho pra vocês. E aí você vai gravar. Minha Secret. De nada a sua performance. Toma a nota. É 5 pro拍 horse. Eu sou a Joana. Essa é a minha figura e eu fiz uma roupa. Qual a sua nota? Eu achei muito divertido. Eu adoraria ir em uma festa. E aí eu sei. Sim, o figurino tá incrível e eu sabia que você fez mais um figurino, ainda é exagerado, mas é necessário, né, maquiagem, maravilhoso, maravilhoso, olha, eu só vou botar a nota máxima, porque eu acho que faltou uma única coisa, que foi implantar a vestir de foto do novo, é, é o que você fala, é, só isso, é o melhor do que você fala. Aplausos Bom dia, acabei de chegar aqui no set de gravação, a Nina vai fazer um trabalho por aqui, não sei se eu posso falar a marca, e o pessoal da equipe deu uma pausa, eu acabei de chegar, não sei o que tava rolando, mas eu vou tentar mostrar um pouquinho dos bastidores pra vocês, aguardem. Bom dia, meus amores e homens. Então, onde estou hoje? Hoje eu estou na clínica Visia e vim fazer dois procedimentos, um é o CO2, eu vou fazer só na área do olho, quero mostrar pra vocês qual é a finalidade do CO2. Tá vendo essas papadinhas aqui? Tá vendo essas papadinhas aqui? Esses enrugadinhas aqui? Serve pra alisar e esticar tudo. E o outro procedimento são fios de colágeno, eu vou passar um fio de colágeno só hoje de cada lado, na intenção de fazer o contorno do rosto, pra tirar essas papadinhas aqui. E eu vou estar mostrando tudo pra vocês depois. Infelizmente, por ordem da medicina, a gente não pode filmar, não pode mostrar, nem pegar uma entrevista, nem um depoimento com o doutor, então eu só posso mostrar mesmo o antes e o depois. Vamos ver, estou cheio de ruguinhos aqui, vamos ver o que acontece. E aí Obrigado.